E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day galera e aquela série o invasor episódio 10 tá galera? Hoje nós vamos trocar os nossos baús, beleza? Vamos com tudo aí, vamos tentar trocar todos esses baús aqui ó. Nós já começamos a trocar aqui galera ó, começamos a trocar aqui, falta 1, 2, 3, 4 né galera? 5, 6, beleza? Mas nós vamos ver os itens aqui que nós demos uma farmadinha aí ó, vamos ver os itens aí beleza? Vamos jogar uma madeira pra cá galera, vamos jogar uma madeira pra cá pra poder dar uma farmada maneira aqui, farmada insana né galera? Tá dando uma bugadinha aqui no controle aqui, mas tá maneira, vamos jogar pra cá essa paradinha aqui, beleza? Beleza, show, vamos apertar um voltar aqui, deixa eu dar uma tirada aqui do controle aqui, conectar de novo aqui porque tá isso, show de bola. Vamos lá na bancada aqui dos pedregulhos aqui, vamos jogar aqui pra fazer aqui, beleza? Aí sim, agora a gente tá começando a ficar bonito hein galera, tá começando a ficar bonito aqui ó, joga a tábua pra cá. Vamos ver como é que a gente precisa aqui pra poder fazer o... tá vendo? Tá dando uma travada aí. A gente precisa de tábua né? Precisa de ferro, precisa de parafusos e de caixote tá galera? Então o que a gente vai fazer aqui ó, vamos começar a colocar as paradas aqui, vamos começar a guardar as paradas aqui né galera? Vamos ver aqui ó, vamos na nossas fornalhas aqui e vamos colocar aqui 15 aqui pra mandar fazer aqui, beleza? Tem 9 de madeira ali, depois a gente pega e joga mais madeira aqui, opa aí sim garota, aí sim. Agora não sei se tem, ah tem 10 ferros aqui, vamos pegar esses ferros aqui e vamos jogar uma madeira pra cá galera? Vamos jogar uma madeira pra cá, pra poder... a gente conseguir botar lá pra fazer direito lá, uma parada lá. Vamos jogar... joga pra cá, daqui a pouco a gente vai trocando os baús, tá? Daqui a pouco a gente vai trocando os baús. O negócio é você não parar a produção, tá galera? Essa é a dica que eu dou pra vocês, vocês não parar a produção de vocês aí ó galera, sempre tá com fornalha com as paradas tudo fazendo aqui, tá galera? Vamos dar uma melhoradinha aqui no nosso... nosso layoutzinho aqui ó, beleza, show. Joga pra cá, joga pra cá. Vamos jogar uns 3 pra cá né galera, vamos jogar uns 3 pra cá. O controle é esse rapaz, o controle tá bugando aqui, meu Deus! Vamos lá, vamos ver esse caixote aqui. Não tem nada pra gente jogar ali não, não tem nada pra gente jogar ali não. Daqui a pouco a gente joga ali na... Isso, isso aqui, isso aí a gente joga pra cá, pano, beleza. Vamos lá, vamos lá no miudinho aí galera, deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo com o amigo, tá? Conto muito com o apoio de vocês, valeu? Vocês estão ajudando demais o canal aí, vamos que vamos, tá? Tem que organizar os caixotes aqui, paciência aqui, tá galera? Paciência que a gente tem que organizar os caixotes aí. Pra não ficar aquela bagunça que era antigamente, tá? Vocês estão ligados nisso que porra... Era bagunça, garoto, era uma bagunça. Vamos jogar o ouro pra cá. Aqui é o quê? Aqui não tem nada. Vamos jogar os pedregulhão pra cá, galera. Vamos jogar as pedras pra cá. E a gente precisa disso aqui, ó. Ferro, certo? E ferro. Mas, Pra gente poder tá pegando o nosso baú aqui, galera. A gente, pra trocar o baú, a gente tem que fazer isso. Tem que pegar tudo que tem direito ali, tá galera? Vamos pegar esse baú aqui, ó. Tá, vamos tá trocando aqui. Show. Arquivamos ele. Agora a gente vai produzir, tá galera? Agora a gente vai produzir um baúzinho aqui, ó. Ó, moleque. Vamos construir. Pra ficar topzera. Beleza, construímos. Agora vamos colocar as paradas todas de volta aqui, ó. Pedregulhão aqui. Show. Agora a gente vem nesse baúzinho aqui, ó. Das pedras, galera. O baú das pedras. Beleza. Vamos lá. Joga tudo aqui, galera. Não deu pra jogar tudo, não. Vamos trocar esse baú aqui, ó. Aí sim, garoto. Aí sim. Ficou bonito. Agora vamos... A gente tem que pegar ele, né? Jogar ele no inventário aqui. E utilizar ele como moeda de troca. Beleza? Ó como tá ficando top, galera. Ó como tá ficando bonito a nossa caixanga aí, hein. Olha isso. Construir. Joga pra cá. Beleza. Show. Ha, 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 moleque. Joga os pedregulhos pra cá. Bom, será que a gente consegue trocar todos os baús aqui, cara? Acho que vai ser complicado trocar todos os baús. Mas alguma coisa a gente vai conseguir trocar aqui. Demora um pouquinho, mas... Essa parada aí, galera. Essa parada aí. Beleza. Agora a gente vem pra esse... Vamos ver qual baú aí. Vamos pro baú da... Baú da comida, galera. Baú da comida aí, ó. Vamos pegar tudo, né? Só pegar tudo aí. Tem que ser devagarinho, galera. Tem que ser aos pouquinhos, tá? Porque... Nós não temos espaço legal aí. Vamos lá. Sei que a gente tá sempre indo no menu ali. Beleza. Agora constrói aí, garoto. Boa. Boa. Joga pra lá as comidas. Nossa espertência, né, galera? Porque... Vocês estão ligados aí como é que funciona, né? Agora tá faltando esse baúzinho aqui, ó. Tá faltando dois baús, galera. Acredito que dê pra fazer. Tá? Acredito que dê pra poder... Zerar o rebaú de boa aqui. Vamos lá. Vamos pegar esse rebaú aqui, ó. Aí sim, galera. Agora nós estamos ficando carne de pescoço mesmo. Constrói aí. Não vai dar porque nós não temos parafuso, tá, galera? Aquele do meio ali vai ficar. Infelizmente vai ficar porque acabou o parafuso. Então a gente pega aqui, ó. Joga ali as armas pra lá. Beleza. Show. Joga essa roda também. Vamos guardar de parada aqui, ó. Vamos guardar a tábua aqui. Beleza. Não sei o que tá travando aqui, ó. Não sei porque o controle tá fazendo isso, cara. Na moral. Não sei porque o controle tá judiando o tuba. É. Aqui é a machadinha. Beleza. Show. Ah, eu joguei até a madeira no lugar errado. É aqui. Ferro. Beleza. Joga pra cá. Madeirita. E aqui a gente joga os parafusos, né? Joga os parafusos aqui. A gente tá ligado que tem que trazer parafuso pra gente conseguir nossa parada aqui, né, galera? Mas vamos lá. Vamos fazer a nossa colheita aqui de boa aqui. Beleza. Show. Que merda, hein. Porra. Não sei o que tá acontecendo aqui. Esse controle tá bugando, galera, ó. Vamos lá. Pega aí. Beleza. Doze cenouras aqui, ó. Não sei o que trocou. Não sei porque que trocou. Ah, tem uma paradinha grátis ali pra gente pegar ali, hein, galera. Viu? Beleza. Pega um pratinho aqui, ó. Boa. Vamos ver aqui, ó. Vamos jogar aqui esse pratinho aqui. A cenoura a cenoura. A cenoura a gente guarda aqui, hein, galera. Vamos lá. Guarda a cenoura aí. Aqui daqui a pouco a gente pega e faz mais, tá, galera? A gente pega e faz mais. A gente tá com fome aqui. Vamos ver o que a gente precisa aqui de comer, hein, galera. Vamos ver o que a gente precisa de comer aqui, ó. Duas cenourinhas aqui. Show de bola. Toma o bonito na fita aqui, tá, galera? Toma o bonito na fita. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer aquela farmadinha, né, galera? Vamos dar aquela farmadinha lá louca lá, insana lá. E vamos com tudo, tá, galera? Depois a gente pega. Trocando os baús, né? É, moleque. Agora a nossa caixanga tá aumentando ali. Tô preparando ela pra poder fazer o solo ali, beleza? Tem um eventozinho aqui pra gente. A caixinha de evento. Vamos exibir aqui, beleza? Toma só com essa arminha aqui. Vamos lá. Enquanto vamos botar um correio aqui. Ficou o dia todo jogando e a palhacita não veio. Agora ela veio pra gente, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Porque a gente aqui é insanidade, né, galera? A gente tem que insanidade aqui. Vamos pegar a... Tomara que venha coisa boa pra gente. A gente tá precisando de arma, cara. Porque... Estamos jogando direto aí e não tá vindo arma. Então vamos lá. Ih, rapaz, veio cuspir na gente? Caraca, galera. Não sei o que tá acontecendo aqui não, cara. Esse controle aqui tá verminoso. Beleza. Olha lá. Ele tá correndo direto, cara. Assim eu vou me ferrar. Vou me estrepar assim. Vamos lá no miudinho aqui. No sapatinho aqui, ó. Pega ele, boa. Esse era o rápido, né, galera? Beleza. Um ali, ó. Pega aí, pega aí. Quem tá vindo ali? Tá vindo um zumbi rápido aqui. Caraca, rapaz. A gente só precisa pegar o... Só precisa pegar a paradinha ali. Não precisa vocês virem com a ignorância de vocês não, galera. Beleza. Beleza. Show. Vamos no miudinho aí, galera. Vamos no miudinho aí. Baixadinho aqui, galera. Vamos ver se a gente pega ele ali, ó. Outro zumbi rápido, cara. Tá protegendo ali a... A caixa ali. Aí complica, né, galera? Pega aí, paninho. Vamos lá, abaixadinho aqui. A gente pega essas paradas aqui, galera. Vamos ver se tem comida aqui, né? Tinha que ter uma comidinha aqui. Caraca, impressionante isso, galera. O nego não tá querendo deixar o tuba... Ganhar essa parada não, hein, galera. Pega eles aí que a gente vai pegar a roupa deles aí. Caraca, o zumbi veio pra atrapalhar, né? Pro puta ali porra a gente, cara. Pega aí, ó. Vamos pegar a roupa dele aí, ó. Vamos pegar aqui. Vamos me equipar aqui. Agora sim, galera. Tô me equipado aqui. Pega a arminha dele aí. Joga a atadura pra cá. Joga a carne seca pra cá. E vamos ver o que a gente precisa de comer aí, galera. Precisa de comer aqui, ó. Beleza, show. Vamos comer a carne seca aqui. 85, tá bom. Não tá ruim não, galera. Agora a gente ficou... Boladão aqui. Vamos abrir aqui pra ver se a gente... Quase que a gente morre, cara. Quase que a gente morre aqui. Ia ficar osso, tá, galera? Mas vamos lá. Vamos abrir aqui. Opa! Aí sim, cartão A. Olha isso, galera. Vamos pegar tudo aqui. Vamos pegar tudo aqui. Beleza. O que a gente deixou pra trás aqui do candango? Vamos pegar logo esse... O zumbi aqui, galera. Deixa ele vir pra cá, por quê? Pra não chamar a atenção do outro, né? Porque o outro a gente tem que pegar por trás ali pra gente ver se a gente consegue alguma coisa boa aí. Rapaz, tá carne de pescoço aqui, hein? Beleza. Caraca, é o rápido esse. Tira muito a vida nossa, né? Beleza. Vamos comer essa parada aqui. É, tá complicado aqui, hein, galera. Vou pegar o seguinte. Vamos com violência. Vamos com violência, galera. Vamos com violência aqui. Vamos arrancar logo o cucurucu dele. Isso, cara. Ah, moleque. Partimos no meio, galera. Partimos no meio aqui. Eu quero ver se tem mais zumbi pra cá, hein, galera. Vamos ver se tem mais zumbi pra cá. Beleza. Show. Pega aí, ó. Toma. Toma. E toma. Vamos comer essa parada pra cá? Esse pano eu vou jogar pra cá. Na paradinha aqui. Vamos pegar essa frutinha aqui. Eu quero ver se tem aquele gordão aqui. Se não tiver aquele gordão, a gente encerra o vídeo. Vou deixar farmando aqui, tá, galera? Vou deixar farmando aqui, ó. Opa, tem um ali, ó. Vamos arrancar logo o cucurucu dele aí com violência aí. Toma. Aqui a gente é carne de pescoço mesmo, galera. E vamos ver aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Valeu. Eu vou continuar farmando aqui. Que a gente precisa de madeira, né, galera? A gente precisa de madeira aqui. E a gente tem que farmar, né, cara? A gente tem que farmar aqui. Joga pra lá essas paradas aí. Daqui a pouco eu volto aqui e pego o restante, né? Beleza. Show. Valeu. Eu espero que tenham gostado aí. Tamo junto. Abração. Foi. 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 Foi.